Bom dia a todas e todos, deputado Carlos Minho que me informou aqui a mesa, a primazia seria a sua se fosse pelo tempo de mandato, se fosse pelo número de anos vivido é minha, mas não é uma coisa nem outra, diz que a ordem é a chamada, como os nomes estão na publicação do diário oficial, então Amorim, Serginho, Fred Pacheco, o quarto da lista é o deputado Luiz Polo, mas vamos lá. Bom, de relatoria do deputado Rodrigo Amorim, o item 1 da pauta é emendas de plenário é o PL 87719, de autoria da deputada Marina Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos profissionais e funcionários que trabalham na área da saúde, apresentar periodicamente comprovante de vacinação e manter seu cartão de vacinas atualizado no ano do estado do Rio de Janeiro. O parecer do relator é favorável a emenda de plenário número 1, prejudicada a emenda de plenário número 2 pela aprovação das emendas da Comissão de Saúde, concluindo por substitutivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que acordam permaneçam como estão, aprovados pelos quatro votos dos presentes. Agora a relatoria do deputado Fred Pacheco, 2 da pauta. Emenda de plenário ao projeto de lei 1608, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de marcação de exames e consultas para idosos nas unidades públicas de saúde no ano do estado do Rio de Janeiro, dentro do prazo máximo definido. O relator está votando favorável às emendas de plenário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que acordam permaneçam como estão, aprovado o parecer do relator pelos quatro votos dos presentes. Terceiro da pauta, emenda de plenário ao projeto de lei 5362, de 22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei 5645, de 10, e inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, o dia estadual de oração e da outras providências. O parecer foi da deputada, a emenda foi da deputada Dani Monteiro, emenda única, e o parecer é contrário à emenda. Como eu acho, para discutir, como eu acho que todo dia é dia de oração, a gente consagrar aos 365 dias, é muito bom, não é? Como é que vota o plenário da CCJ? Presidente, eu acompanho o relator, porque a emenda modifica a data sem nenhuma justificativa, está alterando completamente o projeto. Então, no meu entendimento, ela realmente tem que ser rejeitada, ao contrário à emenda. Não tendo mais ninguém a discutir e votar, os quatro votos são contrários à emenda, acompanhando o relator. Agora, a relatoria do deputado Guilherme Della Rolio. Emenda de plenária ao projeto de lei 361, de 19, de autoria do deputado Dublé, de secretário Bruno Della Rolio, que altera a lei 3.416, de 5 de junho de 2000, dispõe sobre a possibilidade de trabalho voluntário não remunerado de presos, na forma que menciona. O projeto recebeu quatro emendas e a relatoria está propondo o voto contrário a todas as quatro emendas. Pela ordem, presidente. Perfeitamente, deputado Carlos Mink. Presidente, eu vou pedir para a vossa excelência que me conceda, por uma única sessão, à vista e já explico o porquê. O deputado Bruno Dauari, ele está alterando uma lei nossa, bem antiga, de 2000, a lei tem 24 anos, e as emendas, algumas eventualmente poderiam ser aproveitadas e há alguma questão que já está contemplada na lei de execuções penais. em vista disso tudo, eu acho que a ideia do projeto é boa, mas eu solicito a vossa excelência a vista por uma sessão. Vista concedida ao deputado Carlos Mink e deputado Vinícius Cozolino. Deputado Mink, eu fiz uma análise das emendas apresentadas e talvez a emenda número 2 possa ser aproveitada. Perfeito, vou ver se eu incluo isso na minha devolução de vista. Feito a observação do deputado Vinícius Cozolino, projeto retirado de pauta com vista para o deputado Carlos Mink, relatoria do deputado Vinícius Cozolino, que eu solicito que ele mesmo relato. Está ótimo. Item 5, emendas de plenário ao projeto de lei número 12 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 2931, de 6 de maio de 1998, para aperfeiçoar as diretrizes do programa permanente de saúde escolar, na forma que menciona. parecer favorável às emendas números 3, 4 e 7, favorável com subemenda à emenda número 6, favorável com subemenda à emenda número 8, contrário às emendas número 1, 2 e 5. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator deputado Vinícius Cozolino, favorável às emendas 3 e 4 e 7, favorável com subemenda à emenda 6, favorável com subemenda à emenda número 8, contrário às emendas 1, 2 e 5. Deputada Érica Taquimoto. Sigo o relator. Deputado Carlos Mink. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Aprovado o parecer do relator. Bom, agora é constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Discussão e rotação dos pareceres a proposições abaixas. O relator é o deputado Rodrigo Amorim. Projeto de lei 13 e 12 de 19, de autoria do deputado Felipe Polbel, Sérgio Fernandes, Rodrigo Bacelar, Alana Passos, que institui a política de prevenção e combate à violência contra profissionais de educação, da educação da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro, incluindo as ameaças ao ambiente escolar. O relator votou pela constitucionalidade. Em discussão. Para discutir, presidente, rapidamente. Deputado Carlos Mink. Não, você nem sabe que eu gosto do tema, legislo sobre o tema, e eu vi o projeto com bons olhos. Ele está querendo prevenir, inclusive em vários casos que a gente conhece, de agressão contra professores. Então, a minha discussão é apenas para concordar com o projeto, acho o projeto relevante. Obrigado, deputado Carlos Mink. Não havendo quem queira mais discutir, e encerrado a discussão em votação. Os senhores que acordam, permaneçam como estão, aprovado pelos quatro votos dos deputados presentes. Projeto de lei 893, de 23, de alteria ao deputado Daniel Librelon, que altera a lei 8386, de 19, que institui o programa de apoio, avaliação e acompanhamento psicológico dos policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança, servidores da administração penitenciária e do Degase, bem como aos seus familiares, os seus familiares vítimas de traumas decorrentes do exercício funcional e que participarem de confronto armado decorrente da intervenção policial, concorrência ou não de lesão corporal ou morte. Parecendo o relator, foi pela legalidade. em discussão. Para discutir, presidente. Discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, no início, eu achava que esse projeto guardava muita semelhança com uma lei nossa, que a gente aprovou, que é exatamente sobre ação de policiais em conflitos que originam mortes, inclusive prevê afastamento, acompanhamento psicológico, etc. Mas, vendo melhor, a assessoria chegou à conclusão que ele não conflita com essa lei, que já é a lei, inclusive. Deve ser alguma lei mais antiga, porque ele está alterando a 8.6, que é de 19. Não sei se o senhor está falando de uma lei mais antiga ou da que está sendo alterada. Essa daí, ela centra na questão psicológica e altera uma lei que é sobre isso. E a nossa fala sobre conflitos com mortes e fala de afastamento e também de apoio, até com disciplinas, etc. E a gente chegou à conclusão que, embora tenha pontos comuns, é diferente. Portanto, não vale pedir nenhum tipo de prejudicabilidade. Então, vou acompanhar o relator. Perfeitamente. E ressaltando também que é um programa, presidente. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, o constitucional não cai na discussão. Olha só, a gente não fechou a discussão. Ela ia se dar no dia de hoje, mas, deputado Amorim, não está aqui, porque eram aqueles conflitos entre projetos autorizativos ou transformação e indicação legislativa. Que hora é uma coisa, hora é outra. E a mesma coisa, diz respeito a programas, prioridades... Como é que chama aqui o outro roto que usa? Não sei se é problema. São políticas que a gente tem considerado, que tanto faz programa quanto política, são todos constitucionais, porque não são determinativos. Como não é determinativo, também o autorizativo, nem tampouco a transformação de cação legislativa, porque nada gera fato concreto. Então, acho que a questão do programa e a questão da Tio e do autorizativo tem que ficar no mesmo bojo de discussão. Mas, como nós não discutimos ainda, tem condições, no meu entendimento, de continuar. Por exemplo, no plenário de hoje e amanhã, tem Tio e tem autorizativo. Tem condição de... Porque não firmou aqui o conceito e nem publicou, que só pode vir agora depois de publicar. V. Exª, se me permite, rapidamente? Pois não, deputado. Não, é porque, na verdade, a lei original que ele está modificando institui o programa e autoriza o executivo e tal. Isso está na lei. Sim. Ele apenas acrescenta um acompanhamento psicológico, pode ser por plataforma digital, etc. Na verdade, ele acrescenta um parágrafo numa lei. Eu sei, em 2019. Mas a questão de ordem que levantou a vida do deputado Jantos Cozones foi sobre a tese, e não foi sobre a lei. Aquela discussão. Tá bom. Bom, encerrada a discussão, em votação, parecer pela legalidade. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 3053, de autoria do deputado Andrézinho Siciliano, que altera o item 1 do anexo único da lei 2298, de 94, para incluir a fibromialgia no rol de doenças expostas. parecer foi pela legalidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que concordam, permaneçam como estão, aprovado pelos quatro votos dos senhores deputados presentes. Próxima relatoria, deputado doutor Serginho. Projeto de lei 869, de 23, de autoria da deputada L. Katakimoto, que altera a lei estadual 5645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual da vacinação, dia D, entre... entre aspas. Quem ama vacina. Mas, olha só. Senhor presidente, eu tenho que sair... Não, olha só. A mesa aqui está me informando que ele terá que sair de pauta, porque o parecer não é constitucionalidade, o parecer é sobre emendas. Mas eu posso... Se o senhor quiser, pode me relatar, pode me designar como relator, que eu relato como favorável a emenda, porque está melhorando o projeto. Se é assim, a comissão entender, que aí a gente já adianta o projeto. Olha só. Como o senhor quer adiantar, o parecer original está falho, porque tem que ser sobre as emendas. Deputado, autora do projeto está presente. Concorda? Concordo, presidente. Porque eu não me sinto capaz de abduzir o relator original. Mas, como a concordância... Deputado Carlos Mink, concorda? Hein, deputado Carlos Mink? Concorda de... Porque o parecer não está correto trocar o relator para ser relatado agora pelo doutor... Deputado Vinícius Cozolino. Concordo. A emenda é de plenário. Então, com a concordância geral, por favor, relatoria ao deputado Vinícius Cozolino. É. Parecer favorável à emenda, senhor presidente. Parecer do deputado Vinícius Cozolino é favorável à emenda. A emenda do digníssimo deputado Luiz Paulo. Deputado da Élica Taquimoto. Acompanhe o relator, presidente. Deputado Carlos Mink. Também. Não se dá parecer mastigando, viu? Desculpa, presidente. Vou engolir. Uma ameixa seca aqui. Já vou dar o parecer. Como é ameixa seca, não tem problema. Mas era sem caroço. Senão ia criar um problema. Eu também acompanho o relator aprovado. Projeto de lei 2394 de 23 de autoria da deputada Renata Souza, que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Grêmio Recreativo Escola de Samba Gato de Bom Sucesso, em virtude da sua relevante contribuição cultural para a tradição das escolas de samba no Estado. Parecer do relator é constitucionalidade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, os senhores que acordam com parecer permaneçam como estão. Aprovado. Agora, a relatoria do deputado Fred Pacheco, o 11º da pauta. Projeto de lei 1088 de 23 de autoria do deputado Rodrigo Almirinho, que altera a lei 2298 de 94, que regulamenta o artigo 338.1 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Constitucionalidade, eu parecia, eu estava lendo aqui, porque eu tenho sempre uma questão minha, viu, a mesa aqui, é que eu acho que quem regulamenta a Constituição deveria sempre ser uma lei complementar, mas a lei complementar aqui, a lei ordinária está colocada, está sendo alterada. Por isso que eu fiz questão de ler, porque essa regra não tem sido seguida na casa. Você veja que a gente já travou aqui uma discussão imensa com uma das leis mais importantes que nós temos, que é a lei 2694-96, que é a lei do ICMS, é uma lei ordinária. E, no meio de entendimento, deveria ter sido lei complementar. bom, mas o parecer, especificamente, aqui é pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que acordam permanecem como estão, aprovado pelos quatro deputados presentes. Declaração, presidente. Perfeitamente. Presidente, eu percebi agora como eu perdi 15% da audição há muito tempo atrás, quando eu trabalhava na Guiné-Bissau, por causa de um remédio para a malária chamada cloroquina. Cadê o aparelho auditivo? Pois é. A minha mulher diz que eu só não ouço o que não me interessa. É o ouvido seletivo. Mas há controvérsia. Mas eu percebi aqui agora que eu posso reivindicar esse estatuto de deficiência. Não sei se isso é para o bem ou para o mal. Mas eu tenho que ver que novos direitos eu vou ter uma vez comprovada essa deficiência auditiva unilateral. Perfeitamente. Primeiro, o senhor precisa fazer um teste de audimetria e é um profissional médico habilitado para ver se ele não recomenda a vossa excelência usar o aparelho auditivo. Eu vou todo ano. Não aumenta. Eu vou todo ano e faço essa medição. Não aumenta. Está lá. Mas eu também não recupero. E ele diz que o aparelho é facultativo. Então, por enquanto... Ah, bom. Projeto de lei 2060 de 23 de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que determina a contratação de médicos veterinários como representantes técnicos em cemitérios e crematórios de animais no âmbito no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Bom, eu, particularmente, vou pedir vista. Por quê? Quem enterra os nossos mortos é a municipalidade. Então, quem tem que legislar sobre cemitério... Nossos mortos, quando eu digo, podem ser pessoas, animais, etc. é a municipalidade. Por via de consequência, quem legisla, no meu entendimento, é a Câmara de Vereadores. Mas, isso numa análise muito superficial. Por isso, estou pedindo vista e, ao mesmo tempo, o deputado Vinícius Cozolino pediu para discutir. Já que, faça a excelência pedir o visto, eu vou pedir vista e gostaria de sugerir humildemente que a vossa excelência avaliasse o precedente do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 1221 aqui do Rio de Janeiro sobre a interpretação do artigo 30, inciso 5º da Constituição da República sobre serviços de interesse local, exatamente sobre competência municipal, talvez seja uma interpretação sobre a adequação dessa norma com que avalia esse projeto. Ok. Importante a sua contribuição, porque a gente tem já um caso específico analisado pelo Supremo Tribunal Federal. devolvo a vista na próxima sessão em homenagem ao autor deputado Rodrigo Amorim. Próximo é o décimo terceiro projeto de lei 2563 de 23 de autoria do deputado Tiago Gabriel, que altera a lei 5645 de 10 que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial o dia do compositor evangélico. Claro que no plenário pode ter uma vírgula da Umbanda, do Candomblé, etc, etc. Pode ser multis credos. mas juridicidade ao parecer em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação como voto os senhores deputados todos bem que já deu ali um polegar então aprovado relatoria da deputada Élica Taquimoto o décimo quarto da pauta solicito a mesma com relatora que relate Projeto de lei número 1886 barra 2023 de autoria do deputado Fred Pacheco que altera a lei estadual número 1805 de 27 de março de 1991 parecer presidente é pela juridicidade Em discussão não havendo quem queira discutir é encerrada a discussão em votação com voto os senhores deputados todos acompanham a relatoria da deputada Élica Taquimoto décimo quinto projeto de lei 294824 de autoria do deputado Daniel Liberon relatoria da deputada Élica por favor Bom projeto de lei 2448 barra 2024 da autoria do deputado Daniel Liberon que dispõe sobre instituição de campanhas para combate e prevenção de doenças causadas pelos caramujos africanos no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer presidente é pela constitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que concordam com o parecer permaneçam como estão aprovados realmente a gente que tenha dado um pouco deputado Carlos Mink algum desequilíbrio ecológico que depois que introduziu os caramujos africanos aqui no nosso país especialmente no Rio de Janeiro não para de proliferar e a cada caramujo cascudo grande bom deputado Rodrigo Amorinho próximo relator sobre constitucionalidade com emenda legalidade com emenda juridicidade com emenda décimo sexto da pauta projeto de lei 3366 de 17 de autoridades deputado Valdeque Carneiro e Ana Paula Rechuan que obriga as empresas que operam planos de seguro de assistência à saúde no estado do Rio de Janeiro a segurar a cobertura de órtese e prótese na forma que mencionam a emenda o parecer foi constitucionalidade com emenda suprimindo o artigo quarto para discutir presidente para discutir deputado Carlos Mink presidente o tema que eu vou levantar é um tema que vossa excelência já se pronunciou deputado de Paula o tema que eu vou levantar vossa excelência já se pronunciou no passado até mais de uma vez é sobre aquela questão de que a legislação sobre seguro é federal em tese é federal às vezes a gente consegue pelo viés de defesa do consumidor salvar algum projeto mas a constituição é realmente muito clara em relação a isso quando diz que é uma competência exclusiva federal eu levanto para vossa excelência se manifestar porque vossa excelência já se manifestou sobre assuntos similares qual é que é a vossa opinião bom deputado carlos esse é um assunto que jamais vai se resolver porque quem faz o projeto sempre alega que está respaldado no código de defesa do consumidor de outra via nós não temos agência reguladora de saúde estadual nem municipal só nacional então quem legisla sobre agência reguladora de saúde entre outras mas saúde que nós estamos falando é a união então esse embate é inexorável e cá entre nós eu particularmente continuo achando que tem que ser a união porque como é que você pode ter uniformidade de plano de saúde se aqui é permitido órteses e próteses e se no espírito do santo não é e são paulo é em santa tem que ter uma uniformidade nacional é uma questão que a gente deveria no meu entendimento também gerar uma discussão mais profunda aqui de sustentação de valorável e contrário da tese e não de projeto específico deputado vinicius escolhendo nosso constitucionalista mais jovem preferiu não se posicionar por hora ele está estudando para dar um parecer altamente técnico baseado em quatro ações no Supremo quer ver? bom mas vamos lá ele vai depois opinar eu vou votar pela inconstitucionalidade voto em separado voto divergente o voto de gerente do deputado Carlos Mink é pela inconstitucionalidade pelas razões já apontadas como vota a deputada Élica Taquimoto perfeitamente vou pular a deputada Élica Taquimoto porque ela está fazendo as reflexões e vou colher o voto já muito de reflexão profunda do deputado Vinicius Cozolino está difícil isso eu também acho difícil acompanha a divergência aberta pelo deputado Mink deputado Vinicius Cozolino acompanhou a divergência deputada Élica Taquimoto acompanha a divergência também presidente bom eu vou fazer uma coisa só para gerar o posicionamento formal da CCJ e para que o projeto no meu entendimento apesar do relator relator não está presente não está votando ele iria a arquivo eu vou manter o voto manter o voto só para que a gente possa e eu pedir aí a mesa da CCJ possa pautar esse tema para a gente firmar um conceito sobre isso então eu acompanho o relator são três votos pela inconstitucionalidade um voto pela constitucionalidade com emenda vencida senhor presidente então para manter o parecer original eu acompanho vossa excelência mas se você me acompanhar eu ganho então para manter o parecer original tá bom mas então dois votos a favor e dois pontos mas de qualquer jeito esse empate é um empate meramente formal porque a minha posição formal é igual a do do Mink você pode mudar porque aí fica três a um de qualquer jeito ele mudou o voto para dar a divergência vamos respeitar a decisão do deputado Vinícius Cozolino dois a dois a presidência desempata três a dois pela constitucionalidade com emenda o próximo da pauta obrigado deputado Cozolino o próximo da pauta é o projeto de lei complementar 16 de 23 de autoria dos deputados Vinícius Cozolino não é Cozolini não Cozolino Andrezinho Ceciliano Dani Balbi Felipinho Raves Gisele Monteiro e Dani Monteiro que altera o inciso um do artigo o segundo da lei complementar 190 de 12 de janeiro de 21 que criou o fundo estadual da juventude e deu outras providências o parecer foi pela constitucionalidade com emenda concluindo o substitutivo eu queria dar uma olhada nesse projeto vou atender na pauta aí em discussão senhor presidente senhor presidente só um minutinho deputado Vinícius Cozolino por favor no ano passado nós aprovamos uma nova lei complementar que tornou o FECP permanente e o Fundo Jovem é um fundo do fundo anteriormente 6% das receitas provenientes da industrialização de fumos e bebidas eles eles vinham do FECP e iam para o Fundo Jovem só que com essa alteração legislativa o diploma normativo ele foi alterado e acabou que a lei anterior ela foi revogada então a nova lei ela não previa ela fazia a lei do Fundo Jovem ela fazia remissão a lei anterior isso é só para acertar esse projeto de lei complementar ele acerta as nomenclaturas ele acerta apenas as nomenclaturas porque a lei anterior a original que pela primeira vez ela instituiu o FECP ela acabou revogada a lei A então o a lei do Fundo Jovem que previa essa fonte de receita para abastecer o Fundo Jovem 6% da industrialização da industrialização de fumos e bebidas prevista na lei A essa lei A está revogada ela não existe mais então o que esse projeto faz ele altera a lei do Fundo Jovem para falar que no lugar de A agora é B qual é essa lei B é a lei complementar que nós aprovamos aqui no ano passado tornando o FECP uma receita permanente do nosso estado como nós também salvamos esse fundo aqui o Fundo da Juventude nos acordos que nós fizemos nas não desvinculações de fundo eu dei entrada nesse projeto de lei complementar para fazer jus a essa a essa garantia da juventude para que as políticas de juventude permaneçam sendo garantidas pelo estado então é isso bom eu particularmente deputado Vinícius eu vou pedir vista por uma sessão e vou lhe explicar por que trata-se de álcool e fumo intitulado pela reforma tributária imposto do pecado que será legislado única e exclusivamente pela União e coincidentemente é esperado que no dia de hoje o governo Lula mande para o Congresso Nacional as leis complementares que regulamentam a reforma tributária e uma das regulamentações mais esperadas é a do imposto do pecado então e além do mais o FECP vai acabar em 2032 porque o FECP ele é uma sobrealíquota em cima do ICMS e o ICMS formalmente deixa de existir em 2032 então esse imposto eu acho prudente a gente aguardar o que está chegando possivelmente hoje no Congresso Nacional então estou pedindo vista por apenas uma sessão 18 da pauta projeto de lei 270 de 23 de autoria do deputado Fred Pacheco que dispõe sobre a imunização de idosos contra com a vacina contra a pneumonia na rede pública de saúde do estado do Rio de Janeiro o parecer do relator que é o deputado Rodrigo Amorim é constitucionalidade com emenda a emenda dele dizer que as despesas correrão consoante o orçamento anual alocado no fundo estadual de saúde e fés em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 1470 de 23 de autoria do deputado Iuri que dispõe sobre o programa de publicidade e propaganda de polos de moda e gastronômicos do município de Petrópolis constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo olha só eu também eu vou pedir vista por uma sessão nós vamos disciplinar por lei um programa de polo de moda e gastronômico somente para Petrópolis devia ser para todo o estado um programa para 92 municípios não tem a lei da moda é de incentivo fiscal eu vou pedir vista por uma por uma sessão enfim sem mais comentários pedido de vista registrando a presença do deputado Flávio Serafini dizendo a vossa excelência que eu acabei de pedir vista ao projeto de lei do seu companheiro Iuri 19 da pauta 20 projeto de lei 1370 de 23 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a implantação do hospital estadual de política penal no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer pela constitucionalidade com emenda transformando o projeto autorizativo se eu fosse votar para mim era um atiz não normatizamos mas de qualquer jeito eu estou pedindo vista para uma sessão que pode ser esse o projeto que a gente traz a pauta para semana que vem para fazer a discussão se é TIS ou se é autorizativo eu tenho a porção assim clara sobre esse tema é tudo TIS para mim não é nada de projeto autorizativo acho que a gente dá uma simplificação até porque alguns que são TIS também podem ser alguns outros TIS mas a grande maioria é TIS o cara faz uma indicação simples acabou o problema não tem que tramitar nada você quer fazer uma obra qualquer no estado do Rio de Janeiro sugere ao governador uma TIS por que tem que tramitar bom projeto de lei não relatoria agora deputado não continua doutor Serginho 21 projeto de lei 2011 de 23 de autoria da deputada Marina do MST que altera a 5.645 de 10 incluindo no calendário a semana estadual em celebração e defesa das universidades públicas federais do estado do Rio de Janeiro parecido o relator constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo já que tem três emendas supressivas em discussão e esquece de botar no anex para discutir presidente queria abrir um parecer diferente só pela constitucionalidade a deputada Erika Takimoto abre a divergência votando pela constitucionalidade eu votaria pela constitucionalidade como mais uma emenda que eu tenho que também alterar o anexo da lei está faltando aqui no texto então no meu voto divergente é uma aditiva e três supressivas no voto da deputada Erika é constitucionalidade pura tem mais algum outro voto vamos colher os votos um a um deputado Carlos Mink presidente eu estava aqui querendo ver as supressivas artigo dois três e quatro então na verdade pelo que eu estou entendendo esses artigos definem o que fazer nessa data informar sistematizar deputado Carlos Mink só se informar isso é um preceito que a gente já discutiu que o projeto comemorativo não inclui mais nada porque o que incluiu vai gerar despesa então a gente optou por incluir mas sem nenhuma obrigação eu me lembro dessa determinação deputado Luiz Paulo o senhor o senhor tem razão mas eu me lembro que o que a gente resolveu excluir era tudo aquilo que criava despesa eu entendo que algumas das determinações aqui que a deputada Marina do MST sugere nos artigos que o o relator se não me engano doutor Serginho pediu a supressão fala de informar defender lutar pelo direito não vejo assim deputado Luiz Paulo que crie despesas talvez ainda tenha apoderar talvez apenas o terceiro o artigo terceiro que fala de ações convênios com secretarias etc mesmo assim se julgar pertinente não vejo assim divulgação das informações por exemplo confecção de cartilha bom então o quarto realmente tem uma confecção de cartilha então eu manteria a supressão do quarto que tem cartilha supressiva 1 é é a supressiva 1 é não não eu acho que é a 3 é a 3 deputado Luiz Paulo suprima-se o artigo 4 desculpa eu vi eu vi errado é a 3 eu manteria a 3 supressiva porque aí realmente fala de cartilha e tem despesa mas as outras duas são informação não vejo como isso vai gerar despesa eu vou ler aqui veja lá a súmula número 15 síntese ilegalidade matéria estranha em projeto de lei de inclusão de dados comemorativos artigo 7 inciso 2 da lei complementar federal 95 barra 98 tese fixada configuram-se ilegais os artigos de projeto de lei de inclusão de datas comemorativas no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro lei estadual 5645 de 2010 que exorbitem a finalidade vinculada por ele e pretendam criar obrigações novas ou ações típicas de programas eu concluo deputado Carmin que por isso eu estou acompanhando que isto não é um um programa isso é inclusão no calendário quando você quer fazer essas atribuições você cria um programa por isso eu estou acompanhando o relator adicionando uma emenda para a questão do anexo e só explicando porque que eu estou fazendo em cima na súmula 15 bom então vamos colher o voto deputado Carmin que está votando a favor só da supressiva 3 que eu seja constitucionalidade com emenda mas só aceitando a 3 o senhor está votando constitucionalidade com uma emenda suprimindo o artigo 4 deputado deputado Flávio Serafini acompanho o voto deputado Carlos Mink bom eu acompanho a relatoria 3 a 2 para a divergência do deputado Carlos Mink está certo? Carlos Mink Erika Takimoto e Flávio Serafini os dois eu e deputado Vinícius Cosolino designo deputado Carlos Mink relator do vencido presidente só para dizer que a gente também vai incorporar aquilo que vossa excelência tinha dito de alterar o anexo obviamente tá bom mas vossa excelência relator do vencido perfeito e também acatando a alteração do anexo próximo vamos lá que agora é o 21 relatoria deputado Fred Pacheco PL 486 de 23 de autoria deputado Carlos Mink que cria o programa educação para a cidadania nas escolas de rede pública de ensino médio do estado do Rio de Janeiro o parecer é pela constitucionalidade com quatro emendas as três primeiras modificativas e a quarta supressiva possivelmente o autor quer discutir claro presidente eu concordo com suprimir o artigo quinto que a gente já resolveu aqui na CCJ é que esse projeto é antigo eu me enganei aqui a gente concordou de não botar regulamentará a lei então em relação a esse ponto eu concordo os outros três emendas ele transforma em autorizativo mas isso já era um programa a gente volta àquela velha discussão um programa vossa excelência sempre diz isso um programa é uma ideia genérica o governo faz se quiser quando quiser eu não estou dizendo faça amanhã com tal custo com tal coisa então um programa então transformar o programa em autorizativo aí quer dizer você então está fazendo autorização da autorização porque todo programa de forma genérica já o governo faz se quiser então ele está autorizando o autorizativo então eu não concordo com as emendas que transformam em autorizativo concordo com aquela que suprime o artigo quinto então esse seria o meu voto divergente é apenas uma emenda suprimento o artigo quinto bom deputado abriu a divergência e eu quero também abrir a divergência da divergência isso aqui deputado Carlos Mink então eu vou concordar com a sua emenda supressiva 4 que o senhor acolheu do relator que é o deputado Fred mas hei de concordar com a emenda modificativa número 2 porque o senhor escreveu assim artigo 3 os órgãos gestores do sistema educacional providenciarão e ele trocou para poderão tá bom então eu concordo com você providenciarão é determinativo tá bom eu concordo com você e aqui trata-se de um programa então houve concordância então há o voto do relator melhor a vossa excelência dar o voto porque como autor eu não posso dar um voto sim mas eu vou ter o senhor para discutir sim sim para discutir não o senhor poderia dar o voto porque o senhor está abrindo divergência ah bom sim o senhor não poderia ser o relator original tá bom entendi bom então o voto é constitucionalidade com emendas as quatro emendas já foram citadas abrir aberta divergência constitucionalidade com duas emendas essas duas emendas lá no parecer original é a emenda modificativa número 2 e a emenda supressiva número 4 como vota a deputada élica taquimoto acompanho o presidente que está acompanhando o deputado carlos minck deputado vinicius cozolina também acompanho vossa excelência seu presidente deputado flávio eu fico pensando flávio eu tenho que pensar sempre na hora de falar o sobrenome se eu errar o sobrenome eu estou lascado é gravíssimo acompanho o voto divergente primeiro mandato fazia muito essa confusão né basta mas você vê que eu sempre paro paro se respiro bom mas de qualquer jeito aprovado o parecer e aí nesse caso com vossa excelência ao autor eu vou me designar relator do vencido acatada a emenda modificativa ao artigo terceiro e a emenda supressiva ao artigo quinto perfeito e agradeço projeto de lei 1626 de autoria da deputada Índia Armelal que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do profissional terapeuta ocupacional nas equipes mínimas multidisciplinares no âmbito da atuação dos hospitais gerais especializados públicos e particulares no estado do Rio de Janeiro o parecer do relator é constitucionalidade com emendas senhor presidente e tem aqui essas emendas não as quatro emendas que estão aqui eu vou tirar esse projeto de pauta porque as quatro emendas que tem aqui do autor de respeito a lei é o PL 486 de 23 esse é o 1626 de 23 então houve algum empastelamento ou não tem emenda no relator ou as emendas que ele fez são outras não são essas então estou retirando de pauta para o relator uma coisa não bate com a outra o relator esclareceu o parecer correto próxima relatoria é do deputado Luiz Paulo e aí como só tem um projeto eu peço aí a lista de chamadas a lista de chamadas a lista que a gente toma o próximo é só para eu saber quem é o próximo deputada Érica passo a presidência a deputada Érica Taquimoto para que eu possa relatar o vigésimo quarto da pauta projeto de lei número 1662 barra 2023 da autoria do deputado Brazão que obriga os estabelecimentos de saúde a adotar atestado médico digital a receita digital dando parecer deputado Luiz Paulo projeto de lei 1662 de 23 eu estou dando pela prejudicabilidade projetaria prejudicado pela lei federal número 3268 de 57 que foi regulamentada pela resolução 1658 de 2002 do Conselho Federal de Medicina deputado Vinícius Cozolino está pedindo aí é que ela que te dá a palavra com a palavra deputado Vinícius Cozolino senhora presidente e deputado Luiz Paulo eu tenho uma dúvida porque apesar da correta indicação da lei federal número 3268 eu entendo que o parecer correto seria pela inconstitucionalidade nesse caso não seria prejudicabilidade se nós formos consultar o regimento interno no artigo 142 o efeito é o mesmo mas quando é o caso de competência interfederativa seria o caso de inconstitucionalidade olha só se me permite deputado permito eu como eu sou relator eu vou acompanhar a observação do deputado Vinícius Cozolino porque no meu entendimento a prejudicabilidade ela estrito senso ela deveria se dar em cima de lei estadual existente como é a legislação federal a inconstitucionalidade fica estrito senso mais mais correta então é pela inconstitucionalidade pelos mesmos motivos é o altere o parecer presidente em votação como vota deputado Vinícius Cozolino acompanho o relator como vota deputado Carlos Mink também acompanho eu fui o relator a falta a senhora acompanho acompanho o relator bom reassumo a presidência aprovado por quatro votos deputado Serafim no momento não está aqui projeto de lei 3510 de 21 de outubro ao deputado Rodrigo Amorim que veda a realização de corridas utilizando cães como sem raça definida de qualquer linhagem variante ou categoria em todo o estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado Guilherme de la Rora é constitucionalidade com emendas ele suprime o inciso 10 do artigo segundo e modifica o artigo 13 para discutir deputado Carlos Mink presidente a ideia geral do Rodrigo Amorim do deputado Rodrigo Amorim é boa mas o projeto não sei se a excelência leu ele confunde várias e várias coisas por exemplo no meio aqui tem apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora isso não tem absolutamente nada a ver com corrida de cães né demolição de obra eu acho que há uma uma confluência de várias ideias e projetos diferentes de tal maneira que isso mereceria depois eu queria até conversar vou pedir vista por uma sessão conversar com a assessoria do deputado Amorim doutor Fernando para ver realmente o que ele pretendia com isso para enxugar a questão é a seguinte a assessoria não prestou atenção no copicola então colou algumas coisas que não eram para colar que eram de outros temas ela não verificou tem obra misturada aqui no meio a pressão de substâncias ou produtos tóxicos o que isso tem a ver com corrida de cães não, mas foi o copicola só pede vista para consertar junto com a assessoria o copicola pois não deputado deputado Carlos Mink sim já que vossa excelência pediu vista fica aqui uma sugestão de menção à lei estadual número 3.900 de 2002 vossa excelência que é nosso ambientalista master aqui da casa que é a lei que institui o código estadual de proteção aos animais diga-se de passagem se o senhor me dá uma parte lei de autoria do deputado Eider Dantas que nesse momento eu ia acrescentar mais dois artigos eu estou a revendo inteiramente porque ela está meio como é dos processos ela está um saco de gatos ela não tem início meio e fim ela mistura fauna exótica com animais pets então eu só estou aprendendo para dizer que eu também estou porque é um trabalho muito grande então eu estou trabalhando na revisão exatamente nessa lei que o vossa excelência citou e é corretíssimo E em relação à emenda modificativa número 2 ela faz menção a dois elementos que são citados na lei de introdução às normas do direito a Lindbe que seria a nova lei de introdução ao código civil agora me fugiu qual o artigo mas foi na reforma de 2018 então valeria a pena fazer esse link do erro grosseiro com o dolo da responsabilização do servidor público então fica aqui esses essas sugestões a quem for fazer a vista a vista deputado Carlos Link perfeito deixa eu só fazer um brevíssimo comentário aqui deputado Cosonino e também deputado Luiz Paulo a lei original do código é essa antiga de 2002 isso mas em 2018 nós aprovamos a lei 8145 eu sou coautor com o deputado André Lazzaroni que é uma lei que se não me engano tem mais de 20 artigos e que em muitos casos atualiza e corrige essa lei mais antiga que vossas excelências mas a nossa então modifica aquela mais antiga mas atualiza e corrige mas de toda maneira eu vou levar em conta as observações no pedido de vista olha só a lei sua ela atualizou algumas questões mas não corrigiu a lei original porque a própria disposição da lei está errada você está entendendo por isso que ele precisa ser totalmente revisto inclusive sobre a forma de apresentação da mesma tá bom tá mas sob o pedido vista o projeto de lei 3549-21 do deputado Liberon institui a campanha de conscientização sobre brincadeiras de potencial com lesão ofensiva física no sistema de ensino público-privado no âmbito do estado do Rio de Janeiro veja só eu falei aqui que estava a contraditória de programa e política tem um terceiro agora campanha mais um que no fundo é tudo muito similar mas esse PL aqui institui a campanha o relator está dando juridicidade com uma duas três quatro cinco seis emendas em discussão juridicidade com seis emendas concluindo por substitutivo e está sendo transformada no substitutivo em programa é presidente eu chamo a atenção aqui da lei número 6084 de 22 de novembro de 2011 que institui o programa de conscientização e prevenção contra o assédio moral violência inclusive pela rede mundial de computadores nas escolas universidades públicas e privadas no estado do Rio de Janeiro então compreendendo aqui que o projeto fica prejudicado com essa lei citada deputado eu vou fazer a mesma coisa da anterior entre tio autorizativo e tis eu vou pedir vista eu pedi aqui para anotar a lei que estaria prejudicando para a gente também pautar deputado deputado não Fernando para discutir esses três temas programa campanha e política então fica dois temas para discutir programa campanha e política e autorizativo tio e tis bom pedir vista por uma sessão porque aí no devolver a gente abre a discussão e verificada a prejudicabilidade da prejudicabilidade de 1684 27 anotou a lei 27 prorede lei 3086 de 24 de autoria deputado Anderson Moraes que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do estado do Rio de Janeiro em estabelecimentos prestadores de serviço destinado a esta finalidade bem como nos espaços públicos em tempos de crise ocasionados por molestias contagiosas ou catástrofes naturais o parecer é pela constitucionalidade com emendas duas emendas uma modifica o CAPT e a outra o parágrafo segundo o artigo primeiro senhor presidente para discutir para discutir deputado Cozolino é um PL idêntico do deputado Bruno Dauaire 2447 de 2020 recebeu parecer pela prejudicabilidade naquela lógica da COVID por que porque porque mas aqui é genérico é aqui é genérico lá era específico aí acabou a calamidade né olha tem um deputado Carmin que chamou a sua atenção e do deputado Vinícius Cozolino tem na pauta da semana em segunda discussão no projeto de lei da deputada Tia Ju falando da assistência social da saúde etc para as vítimas de catástrofes naturais e de endemias etc esse aqui no fundo está tratando do mesmo tema aí eu aproveitei o ensejo para definir todos os tipos de catástrofes que tem né porque senão a gente fica o catástrofe natural é tudo aquilo que você tem de catástrofe que advém da natureza porque tem catástrofe tecnológico catástrofe de 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 obras civis que desabam tem catástrofe nos trânsitos natural e e moléstia contagiosa é catástrofe natural então eu estou querendo definir esses conceitos exatamente para simplificar porque lá é da parte do atendimento o deputado cozolinos levantou uma uma questão pois não senhor presidente o parecer de prejudicabilidade que foi dado no projeto do deputado Bruno Dauaire ele é em relação a lei estadual 8929 que autoriza o poder executivo a classificar como serviço essencial as atividades e serviços relacionados ao comércio que especifica respeitando as competências municipais e as autoridades sanitárias durante o período de reconhecimento de emergência na saúde pública decretado pelo estado do Rio de Janeiro em decorrência da pandemia do novo coronavírus era pandemia só que aí pega o projeto do deputado Bruno Dauaire o que diz a lei original que ele estaria prejudicando o senhor tem ela aí tem está aqui 8929 mas o que diz ela fala sobre não é do Dauaire essa lei de quem é não de que ano é ela é de 2020 2020 também depois da pandemia ela é de 15 de julho de 2020 o senhor não quer pedir vista não para poder dar seu parecer eu acho que o parecer está certo constitucionalidade com emendas eu pensei que o senhor ia dar pela prejudicabilidade não não acho que está certo bom bom eu presidente para discutir para discutir deputado deputado serafim senhor presidente tem uma dúvida sobre esse projeto a gente enfrentou alguns projetos de natureza semelhante na pandemia qual parece ser o objetivo do projeto considerar a prática esportiva por exemplo funcionamento de academias funcionamento de outros espaços de prática esportiva como um serviço essencial em caso de uma nova epidemia é a lei que o deputado Vinícius Cosolino fazia referência me parece que é uma lei justamente que dá ao poder executivo a competência de fazer essa classificação que obviamente a prática esportiva é importante para a nossa vida é fundamental para a nossa saúde mas os serviços essenciais são aqueles serviços que não podem ser interrompidos de forma alguma por exemplo quando tem uma greve no setor da saúde as emergências precisam ficar abertas você tem que manter um percentual aberto o fornecimento de alimentos para a população também é um serviço que não pode ser interrompido porque isso significaria imediatamente a produção de fome agora esse projeto ele entra no rol por a gente não estar numa pandemia não me parece que a gente não deva atentar a seriedade do que o projeto aborda e realmente eu tenho sérias restrições a esse projeto e eu tenho dúvidas inclusive com relação a constitucionalidade porque a gente definir para uma lei ordinária que um serviço é essencial para impedir que as autoridades sanitárias de alguma forma tomem providências cabíveis num caso em que se faça necessário me parece algo gravoso então queria só levantar essas questões para o nosso debate coletivo porque é disso que o projeto trata presidente olha só por isso que eu eu achei que podia se pedir vista porque se o governo decide que nós vivemos sobre uma epidemia ou uma pandemia mas vamos para a epidemia por doenças infectocontagiosas os ambientes fechados e as academias evidentemente por mais exercício físico que faça o ambiente é fechado claro que você pode fazer troca de área etc mas tem os mesmos problemas e os problemas do suor do tato etc quem tem que decidir isso não é a lei e quanto ao espaço ao ar livre evidentemente é o livre-arbítrio do cidadão você dizer que o cidadão pode fazer exercício físico ao ar livre você está dizendo que ele já pode ninguém proíbe de você ir para uma calçada fazer exercício físico quem vai ficar talvez aborrecido é quem estiver passando do lado então é um projeto também que tem toda essa polêmica diversos pediram para discutir mas como ninguém quis pedir vista peço vista eu eu vou dar um voto divergente aqui pela inconstitucionalidade não mas agora eu já pedi de vista bom eu vou fazer os dois próximos projetos e vou parar porque as 13 horas tem colégio de líderes e nós estaremos aqui alguns de nós presentes então deputada L que está aqui moto para relatar o PL 2203 de 23 é projeto de lei número 2203 barra 223 da autoria do deputado André Zin Siliano que autoriza o executivo estadual a criar serviço móvel dedicado ao combate a ranceniza através da descoberta de novos casos e da formação de profissionais de saúde que atuam em serviços de atenção primária nos municípios fluminenses parecer constitucionalidade com emenda presidente em discussão foi transformado em autorizativo já é eu vou fazer a mesma coisa que fiz no outro vou pedir vista até a próxima sessão para ver o que a gente vai decidir está no rol dos autorizativos agora vou pedir ao 29 para relatar o deputado Vinícius Cozolino de autoria da deputada projeto de lei número 1418 de 2019 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a possibilidade de os laboratórios conveniados a rede pública do Estado realizarem coleta de materiais para exames laboratoriais de idosos acamados ou portadores de deficiência em suas residências o parecer pela constitucionalidade com emendas na verdade não se trata de um autorizativo típico sim está adiantando uma outra história o deputado Vinícius Cozolino está dando constitucionalidade com emendas duas emendas uma emenda modificativa modificando a redação dizendo que os laboratórios de análise crítica situados nos municípios do Estado do Rio de Janeiro conveniados ele explicitou e está suprimindo os artigos segundo terceiro e quarto do do projeto na emenda supressiva número 2 eu só sugeriria deputado porque é melhor para para discussão quando o senhor der os seus pareceres suprimindo em vez de fazer uma emenda suprimindo 3 faz 3 emendas porque as vezes a gente pode acatar uma não acatar outra acatar duas mas ele ele simplesmente só deixa o artigo 1º e o artigo 5º porque o artigo 4º ele tem toda a razão o poder executivo regularimentará esta lei claro que ele já pode fazer isso para que o segundo diz que vai ser multado mas também não diz o valor da multa e o segundo ele diz que os laboratórios conveniados com o município não pode ser com o município tem que ser com os municípios aí tem um erro de concordante deverão ser cópia desta lei na sala de atendimento de espera e de consulta de fácil visibilidade para o conhecimento dos seus clientes aí no meu entendimento cá entre nós ele faz bem suprimir porque esse artigo 2º é inconstitucional você é o vereador que pode fazer isso não o deputado no meu entendimento então o falecedor o relator que devia ser no meu entendimento também optando por substitutivo só mantém dois artigos modificando o primeiro e mantendo o artigo 5º então o senhor devia optar por substitutivo porque alterou mais da metade do projeto pode ser seu relator pode ser então o voto do relator deputado cozolino é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo deputado Serafine que já está com uma boca de ferro ali pronta para debater presidente não porque esse projeto com a redação que ele está realmente ele é um projeto autorizativo e eu acho também que as emendas supressivas do deputado Vinícius cozolino colaboram que o projeto seguiu um caminho um pouco sugêneres de garantir um direito a pessoa idosa através da definição de uma atribuição para os laboratórios conveniados e remetendo isso ao código de defesa do consumidor é um caminho que a deputada escolheu um pouco incomum para que? porque ela quer garantir que os idosos acamados tenham direito a ter coleta de sangue e façam exames laboratoriais me parece que a gente às vezes aqui na casa tem se privado de garantir direitos para a população acatando o argumento da inconstitucionalidade que geraria algum tipo de despesa mas eu inclusive tenho uma experiência legislativa de leis que eu aprovi aqui nessa casa que tem impacto que o governo entrou com a ação de inconstitucionalidade e perdeu porque o princípio da lei era o princípio da garantia de um direito e a gente obviamente tem condições de fazer isso desde que ele guarde preserve outros princípios como dar a habilidade só me dar a parte há umas 4 ou 5 sessões atrás há umas 4 ou 5 sessões atrás o deputado Rodrigo Amorim trouxe um precedente do Supremo deputado Carlos Min que há de lembrar da possibilidade de projetos possam ter aumento de despesa quando estão garantindo algumas políticas públicas efetivas então já há isso que o senhor está dizendo já há precedente aqui relatado na CCJ quem trouxe a comento foi exatamente o deputado Amorim presidente exatamente então eu vou concluir presidente só destacando o seguinte como a deputada optou por esse caminho legislativo não acho que cabe a gente tentar alterá-lo então acompanho o voto do relator Vinícius Cozolino só queria destacar nesse debate que esse aqui me parece um caso típico se ela tivesse seguido o caminho da garantia do direito eu não tenho dúvida que seria um caminho tão legítimo quanto que ela assumiu mas mais simples no sentido de que olha a pessoa acamada tem que ter condições tem que ter o direito a fazer o exame não pode ficar privada da assistência porque não tem condições de deslocamento e nesse caso como é que se resolve se resolve fazendo o exame domiciliar como hoje já se faz em larga escala na rede privada então só queria levantar esse debate acho que o projeto é meritório a gente está lidando com o processo de envelhecimento da população então tem o Estado atento aos projetos que tratam disso e esse é um projeto relevante da deputada que eu queria discutir bom antes da minha observação vou dar pela ordem do deputado Carlos Mink é rápido presidente na verdade aquela observação que posso ser quem você fez na verdade foi há mais tempo atrás tem cerca de dois meses eu trouxe esse tema que me foi lembrado pelo doutor José Luiz meu filho procurador e era uma decisão no Supremo que autorizava projetos que criassem despesas desde que não fosse ligado ao funcionalismo essa foi a decisão então na verdade eu trouxe informado pelo meu filho procurador uma decisão que autoriza projetos que criam despesas ligadas a políticas públicas com a restrição desde que não seja ligada a questão do funcionalismo esse era era o ponto vossa excelência bem lembra que vossa excelência se pronunciou e o deputado Rodrigo Amorim também se pronunciou deputado Carlos eu vou eu vou votar para depois fazer meu comentário eu acho que há deputado Serafine votou deputado Mink votou deputada Elica Takimoto a senhora acompanha a relatoria eu também acompanho a relatoria aprovado o parecer do do relator eu fui informado aqui pela mesa pela mesa que é o a mesa que é o Fernando Amorim que há uma nota técnica da procuradoria da casa sobre esse tema da procuradoria geral do estado melhor ainda porque a nossa aqui pode dizer que é do parlamento a procuradoria geral do estado sobre esse tema então eu queria solicitar que o senhor encaminhasse aos membros tipulares e suplentes da CCJ essa nota técnica para ter conhecimento e uniformidade mas antes de só espero que a IPGE não conteste o Supremo não, não é na mesma mesma linha Ah, é o seguinte o na sessão passada o deputado Amorim falou daquela chamada audiência pública que ela foi que ele foi representando os presidentes das comissões constitucionais e justiça do Brasil inteiro e sobre a necessidade de que o senado federal ia apresentar uma PEC para que os estados fossem concorrentes para apresentar votar apreciar sobre todos aqueles temas que estão ali arrotados e a gente não não tirou uma posição formal então estou solicitando aqui ao pleno se os senhores aprovam que a CCJ apresente um projeto de resolução para que o estado do Rio de Janeiro possa ser signatário àquela PEC que já foi aqui distribuído é só autorizar a gente ser signatário da PEC a gente não vai construir PEC não vai opinar sobre PEC porque evidentemente aquilo que está construído pelo senado eu da minha parte eu acho ótimo e estou aprovando que a CCJ através do seu presidente seja signatário representando o parlamento fluminense da tal PEC que vai tramitar no no senado federal como voto deputado carlos minck presidente eu vou eu me lembro que na discussão eu levantei uma questão em relação ao material bélico não sei se posso ser bem se você lembra lembra sim mas foi explicado que não é material bélico balístico era recuperação recuperação e além do mais nós não temos nenhuma autoridade de mexer na redação da PEC é só ser signatário eu acompanho deputada Élica Taquemoto acompanho deputado Vinícius Cozolino senhor presidente acompanho porque a PEC vai dar mais abrangência às nossas competências legislativas e com certeza mais protagonismo ao legislativo estadual isso vai fortalecer a autonomia federativa e a nossa representatividade como parlamentares então isso com certeza vai nos colocar como maiores interlocutores da sociedade então meu voto é favorável Obrigado deputado deputado Flávio Serafini Presidente eu não estava aqui na reunião passada tive acesso aqui a proposta da redação mas não consegui fazer uma análise mais aprofundada me chama a atenção a referência a material bélico e também questões de outra natureza como previdência social por exemplo uma coisa é ser legislar sobre previdência servidor público outra coisa é legislação sobre previdência social como um todo então tenho sérias dúvidas aqui eu voto contrário só explicando que nós não vamos fazer nenhuma emenda a uma PEC do Senado é exatamente os estados aderirem na sua competência concorrente a gente não é obrigado a legislar a gente passa a ter a possibilidade de legislar só estou explicando esta redação que o senhor está lendo é a redação que a estrutura do Senado apresentou na reunião que o deputado Amorim teve ninguém participou dessa redação até gostaria muito introduziria mais outras coisas aí para ter atribuição concorrente mas é só uma explicação então votaram favorável deputado Carlos Mink deputado Aélica Takimoto deputado Vinícius Cosolino deputado Luiz Paulo votou contrário o deputado Flávio Serafini aprovado presidente peço da licença desculpa mas eu preciso me retirar por conta do compromisso não precisa pedir licença para você retirar porque nesse exato momento a sessão está terminada porque nós vamos para o colégio de líder Música 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 Legenda Adriana Zanotto